Salve, salve, família! Aqui se viste na banda que explica naquelas crocantes pra aquela reação. Deixa eu dar uma vinheta e vambora. Antes do play, tá ligado comigo? É o esquema. Deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Me segue nesse social que vai estar fazendo até o seu YouTube de cada dia. Se tiver afim de pegar o vídeo, tem o link na descrição da lojinha. E, mano, fortalece a vida que a gente vai visando o melhor possível. Uma palavra de conforto, tá ligado? Uma ideia, uma visão. Pô, se der pra tu fortalecer aí de alguma forma, também fortalece. Seja o vídeo, tipo, respeita. Todo mundo da mesma forma, valeu? E, pô, galera, mensagem de positividade é muito bom. Não deixem de mandar, mano. Isso é muito bom pra nós artistas, tá ligado? A gente precisa muito disso, pra gente motivar a Tasia mais trabalha, mais trampo, com mais qualidade, com mais vontade, tá ligado? Com mais sentimento pra vocês. Não falo isso só por mim, não. Por geral aí, tá ligado? Todos os artistas, eu acho que pensam isso. Ô, a grande maioria, certo? Let's go! Let's get it popping! Bang! Bagulho é mais suave, mais chill. Balão do amor. O nome dela é Boladão de amor. Como é que é o nome da música? Boladão de amor. Boladão de quê? Caiuá. Boladão de amor. Boladão de amor? É amor? É amor? Uma cabeçada, velho. Estregou o clipe. Que se foda, só tô triste agora. Pelo menos, por umas horas, grã no uísque faz a dor ir embora. Pensamentos confusos, o que eu uso já nem bate igual. O que tínhamos um com o outro era especial. Ainda me pergunto como que acabou tão mal. Vida com emoções, ainda não aprendi. São tantas questões que atrapalham o meu sono. Não diz que é pra sempre, se não vai tá sempre aqui. Eu tenho trauma de abandono. Tudo tão complexo, ei. Eu tentando me encontrar. Alivio a dor em base a luz e bebidas. Sete sem amor, meu. Transa só por transar. Ainda não sei se essa é a melhor saída. Baby, eu preciso de você na minha vida. Vou entender de verdade o que eu quero. Coração partido, recordo sua partida. Sinto falta de algo sincero. Música mais calminha, tá ligado? Música mais calminha, tá ligado? Aconteceu algum bagulho, mano? Deve ter acontecido bagulho de mulher, sei lá. Comenta aí se você sabe de alguma coisa, mano. O que que tá acontecendo? O que aconteceu? Ou se não aconteceu nada, é só... Vai pegar na maneira. Eu sou assim, cravo, mano. Será que deu uma dissolução? Música mais calminha, tá ligado? 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 Sei não. Música mais calminha, tá ligado? Da hora, mano. Ah, eu gosto muito dele. Ele é brabo, mano. Mas levada braba. Tá ligado? Não, não. Já era. E é isso. Isso aqui tá sem áudio. Eu não vou deixar isso não, família. Certo? Comenta o que vocês acharam aí. Deixa o like. Se inscreve se não for inscrito. Fortalece o seu amigo aí. Seja humilde. Já sabe. Fica com Deus. Até a próxima. Eu tenho que cair, meu. Que os caras atrapalham aqui toda hora. Tchau. Tchau.